O canal Naeco vai te levar por todas as estradas, rodovias de acesso e ruas, com filmes em solo, voos com drones, narrados, mapa com referências geográficas, população, área do município, altitude, recursos naturais, setores da economia urbana e rural, história e curiosidades desde o início da criação do município. Este projeto é uma iniciativa de inclusão para quem não tem recursos para viajar ou pessoas com dificuldades físico-motoras e para você que quer passear, morar ou investir em uma das 853 cidades de Minas Gerais. Você poderá visitar todas as cidades quando e quantas vezes quiser, gratuitamente. E se gostar, deixe o seu like, se inscreva para receber os alertas de novas postagens e compartilhe com os amigos. E vamos lá para mais uma cidade do estado de Minas Gerais. E vamos lá para mais uma cidade.